Eu sou contra a não privatizar, dependendo da situação, sou contra a não privatizar dependendo da circunstância da situação, eu vou dar a minha opinião porque eu acho e acredito que seja realmente um caminho que tem que ser muito bem estudado, muito bem avaliado, no período anterior a se tomar essa decisão, estudado realmente o lucro, o benefício, as perdas e danos que se pode ter com a privatização. Então um estudo tem que ser feito antes, tem que continuar sendo feito na minha ótica durante, para ver se as entregas estão sendo feitas, os estudos têm que continuar sendo feitos e as melhorias podem ser alcançadas em um tempo menor, os resultados serem mais rápidos, não pode-se apenas fazer um estudo para privatizar um órgão, antes e depois se privatiza, que eu acho que é por isso que aconteceu a reestatização nesses países. Quando eles foram fazer um estudo, fizeram um estudo depois de um período muito grande, não acompanharam esse processo para verificar o resultado disso a curto, médio e longo prazo e pela falta disso, quando foram perceber, estava dando mais prejuízo e era pior do que se se ficasse sobre a gestão do governo. E a gente entender que nada é definitivo, uma vez você vendo que aquela escolha não foi uma boa escolha, teve uma tentativa. Olha, a gente acreditou, mas não deu certo. Então vamos voltar ao modelo, não o que era antes, mas a um modelo que o governo agora, com a experiência de ter gerenciado e não ter feito uma boa gestão, ter entregado por órgão privado, eles terem gerenciado e não terem feito uma boa gestão, que maneira a gente pode ter de volta para fazer a boa gestão com essas duas más experiências.